Tá certo, e agora a gente volta novamente para as ruas de Três Lagoas com a repórter Dayana Oliveira, que vai falar mais sobre essa questão dos serviços que o portal do DETRAN oferece em todo o Mato Grosso do Sul. Não é isso mesmo, Day? Bom dia novamente. Oi Israel, é isso mesmo. As pessoas muitas vezes não sabem que muitos serviços estão disponibilizados no portal do DETRAN, que é o meudetran.ms.gov.br. Lá a pessoa consegue ter acesso a serviços referentes à habilitação, por exemplo. Vamos supor que a pessoa queira saber se tem, perdeu pontos na carteira e está prestes a perder a sua habilitação, ser caçada, enfim. Lá ela consegue todas as informações, basta acessar o site, este portal, e colocar ali a identificação da sua carteira nacional de habilitação para fazer a consulta que ela deseja. Outros serviços também, serviços referentes a documentos de carro, CRV, né? Como foi dito na matéria, a partir de agora eles passam a ser digitais. Ou seja, a pessoa pagou o licenciamento do veículo, regularizou, fez o pagamento certinho, ela pode baixar este documento através do portal. Não há mais aquela necessidade de espera, longa espera, ou ir até a sede do DETRAN para ela conseguir retirar o documento regularizado do veículo. Outros serviços também são serviços referentes a infrações cometidas, né? A pessoa consegue, através do portal do DETRAN, ter todas essas informações. E agora, em janeiro, vence o IPVA, a gente sabe, né? Ele é parcelado em 3, 5 ou faz o pagamento à vista, tem essa opção. A pessoa também, né? Por vezes, mudou de residência ou tem um atraso para receber a correspondência, ela pode entrar no portal meudetran.ms.gov.br para poder acessar o seu IPVA, inclusive, se quiser adiantar o pagamento, ela já consegue fazer isso normalmente. Bom, diversos serviços, né? Como eu disse, serviços até mesmo referentes a cursos, infrações, processos recursais. Se a pessoa recebeu uma notificação de multa, ela consegue, através do DETRAN, ter mais especificações em relação à multa, inclusive, acessar aos processos, aos recursos que ela tem disponibilidade. Então, basta, eu entrei agora somente para frisar mesmo essas informações, Isael, porque isso facilita muito a vida do contribuinte, né? Porque na pressa, e agora, né? Muitas pessoas precisam viajar em algumas cidades do Estado, talvez tenha dificuldade de fazer o atendimento presencial, de ir até a agência por questões de trabalho, enfim, da rotina. Então, é só entrar no portal para acessar esses serviços de forma rápida. Isael, eu termino hoje por aqui, se você me liberar, é claro, né? Já vou me adiantando. Entro no meu período de recesso, tenho período da tarde para trabalhar ainda, né? Mas, a partir de amanhã, eu entro no meu período de recesso de sete dias. Vou aproveitar, vou viajar bastante. Quero agradecer, desde já, a audiência, né? Dos Três Lagoenses, né? De toda a cidade, região, que nos acompanham diariamente, né? Nesse horário, das 11h às 12h30. E quero agradecer, dizer que estou de volta, se Deus quiser, estarei de volta aqui sete dias. E dou o meu tchau para você, né? Sei que você tem mais alguns dias para trabalhar muito, né? Como você disse ontem nos stories do seu Instagram, Overdose de Israel, Isael está apresentando todos os programas. Desejo sucesso, boa sorte a você, né? Festas para toda a equipe aí, felicidades, né? Que todos aproveitem da melhor maneira possível, de forma muito responsável. Volto com você aí no estúdio. Tchau, tchau, tchau.